O simples ato de entrar em uma agência bancária ou até mesmo fazer o uso do caixa eletrônico deixa algumas pessoas inseguras. Procuro sempre acompanhada, nunca sozinha. Ah, meu medo é sempre de ir sozinha. Porque a segurança é mais do lado de dentro, né? Por fora a gente fica bem vulnerável. Imagine o que pode acontecer quando os bancos deixam de cumprir a lei de segurança bancária. A responsabilidade, que é das instituições financeiras, acaba penalizando os clientes. Eu já sofri um assalto já. E como é que foi esse assalto? Eu entrei no caixa eletrônico para fazer um saque e aí dois indivíduos encostaram perto de mim, falou para mim sacar o dinheiro. Eu nem reagi porque é melhor levar o dinheiro do que a minha vida. A redução do número de vigilantes, alarmes inoperantes, transporte legal de valores, planos de segurança não renovados e cerceamento da fiscalização de policiais federais, dentre outros itens, fizeram a Polícia Federal multar 15 bancos em mais de 6 milhões de reais por falhas na segurança de agências e de postos de atendimento bancário. O Bradesco foi campeão no descumprimento da Lei Federal 7.102,83 e foi multado em mais de 2 milhões de reais. Seguido pelo Banco do Brasil, com 1 milhão e 600 mil, Itaú com pouco mais de 1 milhão e o Santander com cerca de 700 mil reais. Mais segurança e proibição do porte das chaves de cofres e agências por bancários estão entre as reivindicações dos bancários, que estão em greve desde o dia 19 de setembro. A divulgação desses dados aconteceu em Brasília durante a 98ª reunião da CECASP, a Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada. No encontro foram apresentados os 585 processos abertos contra bancos pelas delegacias estaduais de segurança privada. A CECASP volta a se reunir no dia 10 de dezembro. Música 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 Música